E tem moleque namora, e tem burro empacador E tem a roça no mar, do lixão, e tem que eu dou Eu tiro a roça do mar, do sua namora melhora E no empacador, eu bato o rei na espora E a mulher namora, eu bato o rei na espora Tem brilhão, nem imocente, no fundo de uma prisão Tem muita sobe que esteve no rei pro olhar Tem brilhão, nem imocente, eu a anjo advogado E pra fora, em tenteira, eu dou de lasco dobrado E o violão, nem imocente, eu o meu mestre tão quebra Põe na bonita, tem que aperte, vai no pacote, vai no descente Não me enamore, talvez eu tô velho Eu tô casado, mas não tô certo Podendo de agora, eu desistir, mas na mochila do inframe As canelas me vacinei pra mim, mas força de hoje eu não fazia Eu, mas a minha mulher, fizemos combinação Eu vou pra joia, ela não vai morrer Pega aí, espera aí As canelas me vacinei, ela ficou As canelas me vacinei, ela ficou ruim As canelas me vacinei, ela ficou ruim Não tem a mão de pincel, não joga peteca Com a mão da minha estrada, não tem divisa As beleza dos meus olhos, não tem boneca A palavra do meu revolver, não tem açúcar No cano da cara, assim, na sopa e dozeira A porta do parafuro, o lugar deu fria Na casa do dão de pincel, não tem goceira Eu fui nas vendas com a mão de gama Eu comprei a mão e eu comprei o peito Eu comprei açúcar, eu comprei a canela Eu comprei o chicote pra bater o neve Vou comprar um vestido pra mulher O poder é pão e não cumprir Na parte da frente, quando eu comprei E 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 na parte da frente, quando eu comprei